Música Música Um す Carneiro Eu achei a doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu engano faz enlouquecer Sentimento mágica e prazer O novinho, chapa quente, com cara de feitiçado Brota no meu caldeirão que hoje eu quero pedaçado O novinho, chapa quente, com cara de feitiçado Brota no meu caldeirão que eu quero fazer a noite Mas que a magia te dou perdendo na sua lenda A noite, sou tua cia, fode comigo A meia noite, a meia noite A meia noite, a meia noite A joia do cabelo, a vai te guardar Eu guardo a mamada, aguanta A joia do cabelo, a vai te guardar Eu guardo a mamada A meia noite, a meia noite A joia do cabelo, a vai te guardar Eu guardo a mamada, aguanta Eu guardo a mamada, aguanta Eu guardo a mamada Eu guardo a mamada, aguanta